Como é que vocês estão, pessoal? Está tudo bem por aí? Estou aqui em Lucille. Andando um bocadinho de bicicleta. O sabor do vento aos 40 graus. Vou-vos mostrar um bocadinho deste trajeto, está bem? Para vocês verem. Vá, vamos embora. Apesar do calor, está-se bem. A Lucille é, como vocês estão a ver aqui, ali ao fundo estão aqueles apartamentos. Estou, mas há alguns aninhos vai ficar maior que o próprio city center da Doha, que é mais provável. Não é como está na madeira, mas, ao menos, já temos algum verde aqui, já não é só deserto. Realmente. Mas, como vocês veem, está tranquilo. As pessoas andam sem máscara, o pessoal que faz, praticou um bocadinho de desporto, não é? Mas, sempre, as coisas mantêm-se, não é? Principalmente para os trabalhadores. É obrigatório usar o mundo. É obrigatório usar a máscara. O trabalho, independentemente daquilo que eles façam. Mas, de resto, há uma paz. Graças a Deus. Tudo bem. A gente já sabe que idiotas existem em toda a parte. E vem um grupo de bicicletas, vou abrandar. Mas, mas está tudo ok. Está tudo ok a princípio. Estamos na paz. A princípio está tudo na paz. Não há problemas. Se houver problemas, o mal está aqui a ressalto no estandinho. De uma forma ou de outra, não é? Mas, como vocês vão ver, onde é um dia clarinho, porque os trabalhadores não usam a máscara, mas eles também estão ali a respirar ar puro do verde. Do verde é do bom, pá! Eu faço isto assim, de vez em quando, umas três vezes por semana, se tiver tempo. Aí vou para mais longe. É claro que ando mais rápido, não é? Mas, é hoje só para vos mostrar um bocadinho. Tem estado sempre assim este ventinho. Hoje está mais úmido das últimas vezes. A cada estes três dias passados, teve bastante bom, apesar do calor, mas mais seco. Hoje já se sente mais à humilhada. Mas, como vocês veem, não estou aqui a esforçar muito, mas, mesmo assim, às vezes, mesmo a pessoa sem fazer nada, já está a transpirar. Mas, isto é daquelas vezes que... Não sei se a pessoa sequer acostuma-se, ou... Mas ainda tenho muitos amigos aqui, com a malta, eles dizem, ah, ir para fora, andar a pé, andar de bicicleta. Mas, estás maluco. Não estou acostumado ainda. Daí que, pronto, também não sabem. Já está assim a entardecer, já daqui a uma horinha, já está de noite para aí, mais ou menos. Mas, é agradável estar aqui na Marina. Lufusel fica a pouca distância do sítio onde o torre ver. E de bicicleta, a pessoa, num instantinho, chega. Vou estar aqui a fazer uns desenhos, gostando de aqui, o pessoal me vindo, eu tenho umas obras. Estou gostando. Estou a vir aqui a ver se em quando alguém anda de segredo, não tens. Não sabe. Já que eram oito anos atrás, não vi nada disto. Tenho ali de que ao lado umas barracas, mas as que a damos a volta já mostro. Estes têm tipo uns quiosches, aliás, a que temos passado. Estes barraquinhas, são feitas de contentores. Estão a ver. Estes têm, comes e bebes, mas, pá, assim, daquilo que eu saio é tudo açúcar, tudo com açúcar, tudo pão, açúcar. Doços, está a ver. Maravilha. Tem famílias. Este pronto, no fim de semana, são as sextas e sábados, há muito mais movimentos. Mas, assim, como está agora, é agradável, prefiro assim, não gosto de estar com muita gente, muita loucura. Aqui também não dá assim, se dá movimento, não dá demasiado. Eu digo muito movimento, mas não é assim, como outras zonas, em que há muito tráfico, em que há muito tráfico, o pessoal a fazer filha, barulho. Também agora, com esta pandemia, pronto, a gente nota-se uma diferença. não há muito tráfico, mas, mas, no novo lockdown, até agora, as coisas estão, passam por vários estágios, e já estamos num estágio, em que as pessoas já podem reunir-se, em que há muito tráfico, acho que até 10, o máximo de 10 pessoas. Vai andando pouco a pouco, não é? mas tem um pôr-do-sol aqui, fantástico. A pessoa não consegue capturar, mas o pôr-do-sol, o cheiro do sol, nestes dias, tem sido maravilhoso. A nível de poluição, tem estado bem, por agora, essa é uma das construções todas, que a gente vê, como estão a ver, parece uma isga, há quem diga, que parece um par de cornes, mas, não é fácil fazer uma coisa dessas. Isso é o salvoio do catar, mas, já, já estou a fazer, já estou a fazer esse edifício, já há algum tempo. E admira-me com esta venta, com o vento, não é um vento fraco, porque é um vento assim e meio, entre o moderado, mas, quando é que foi, na semana passada, não é que eles fazem isso, não vejo vidros a voar, nem nada, aliás, a gente vê ali, está a descer um dos placares de vidro, todas as coisas que estão sempre seguras. Fogo, se estivesse fosse na madeira, voava, andava tudo de um lado para o outro. Olha ali, o que ele está a dizer que é para parar de gravar. mas é um passeio agradável, como vocês estão a ver, não estou a fazer uma melhora no nível de gravação, mas penso que vocês, penso que vai dar para entender. a gente fez sempre assim, uma donzela ou outra da baia, para fazer uma rotina matinal, não sei se vocês conseguem ver, isto é um espetáculo, agarram nos barcos, fazem uma festa, mas caso, é um barbecue num barco, um musical, é um poeirá-al. Vão aqui, vocês veem que tem estes, os caminhos acenalados para as bicicletas, mas o pessoal, a malta às vezes anda ali, de vez em quando também ando mais ali perto do mar, mas só para evitar os segrenças, coitados, também tem que fazer o seu trabalho, não é? Não quer incomodar. Mas nos dias mais calmos, tipo no início da semana, já fiz umas filmagens, já trei umas fotos, assim. hoje, assim pela imagem, vocês pensam que está agradável, está agradável, está, mas está calor, só sendo, já estou acostumado, mas para quem não está, ui, chega adentro, estão 40, estão agora nos 40, 41 com umidade, aqui à frente, vou-vos mostrar, tem umas escadas, que quando a maré sobe, o pessoal gosta de ir lá, molhar as patas, mas gostam de ir ali, molhar os pés, as crianças, mas tem uma varanda, que está protegida, vocês vão ver, tem duas até, tem duas, vocês estão a ver, olha, aqui ao fundo, do meu lado, dá para ver o porto-sol, já está aquele alaranjado, e daquele lado, vocês veem, tem essa malta ali, tem mais uma ali à frente, é assim, este aqui, está sempre em movimento, pá, as obras, como vocês veem, eu digo isto antes do Mundial, o Mundial a acontecer, é claro, para toda a gente, com essa esperança, o pessoal aqui, é adepto do futebol, as pessoas até são tão adeptos, como na religião, do futebol, como a religião, estas coisas estão aqui, que vocês estão a ver, estas barras pretas, tem um símbolo, tem umas carpetes, onde eles vão meditar, fazem isso na rua, enquanto há umas carpetes no chão, ajoelho-se, e começam a rezar, começam a rezar, ao Deus Alá, eles não sabem, que Deus só há um, só há um e manhão, lá que é a maneira deles, é a religião deles, não é? Eles são humanos, são assim, mas graças a Deus, nunca me dei mal para um nenhum, é certo, sempre vê um ou outro, que tem um mau fitio, mas não são bocado, é assim, o pessoal que vem de fora, tem manias de campeão, mas isso a gente já sabe, não sei se algumas famílias andam a psicóleta, crianças, olha, aqui tem mais estas barras, vocês estão a ver, eles estendem, aqui tem os rolos, as carpetes, estendem, não é hora de rezar, vamos embora, é um passeio interessante, está à volta, de vez em quando faço um trajeto longo, eu vou daqui, de onde comecei do vídeo, até, há uma cidade cultural, que fica do outro lado, é um bom trajeto, chegar dentro, mas, como não há, sóbes e destes, como na madeira, facilita um pouco, mas mesmo assim, puxa, também se a pessoa, a esta velocidade, é claro, não passei, não é, mas, estou aqui a meio, mas, quando a pessoa puxa, está tudo cheio de jardins, vocês veem que isto aqui, é um sistema de rega, tudo gota a gota, isto aqui era antes, o que é agora, não ouvi nada disto, era tudo areia, muito interessante, é pronto, meus queridos, eu estou a olhar para o tempo, são 13 minutos, podias gravar mais, mas acho que no YouTube, é uma amassada, quando é tudo acima de 15 minutos, então fico por aqui, muitos beijinhos, amo vocês todos, é só para vos mostrar, um bocadinho, muitas saudades da ilha, muitas saudades da família, sem dúvida, mas aqui, estamos seguros, é com interesse, graças a Deus, é um país, um nível de segurança, conta-se, pelos dedos, numa mão, no mundo, até lá, beijinhos, fiquem bem, e até à próxima.